Aqui é a parte da recepção do hotel, o lobby Bom dia, vamos tomar café da manhã. Eu já tô meio pronta já pra ir pro passeio de hoje, pra passear, fazer compras, mas ainda não fiz a maquiagem, então tô mostrando assim de longe. Aí a gente já dormiu, ó, o quarto tá mais ou menos organizado, minha mãe comprou umas botinhas novas, lá no China, lá no China. Agora ela quer comprar o catálogo da Eu Corte Inglês. As malas estão aqui, ó, a gente já peguei de volta a minha mala, aquela mala lá que tava com o Luiz. E agora tirei a outra mala de dentro dessa grande, então cada um vai voltar com uma mala de bordo e a gente vai despachar duas malas. E já penduramos as roupas que a gente vai embora, já tá tudo certo, já pra um café da manhã pra cá. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não, mas eu acho que eles não abrem assim não. E tem uma hortinha aqui dentro, ó. Aqui dentro do saguão mesmo, aqui. Entre o restaurante e o café da manhã. E aqui tem um terraço. Hoje o dia tá bem bonito, ó. Tá meio nubladinho, mas tá um solzinho. Só que não se enganem, você tá fazendo 10 graus. E aqui é a parte do restaurante. O preço do menu aqui é razoável, assim. Não é dos mais baratos, claro, né? Mas também não é dos mais caros, não. É o preço da média dos... Restaurantes da cidade mesmo. E aqui tem a parte das crianças, olha. Tem um monte de brinquedo aqui. Uma brinquedoteca, será? Tem um dominó gigante ali. Tem videogame. Kinect aqui. Tem até uma coisa pra fazer teatrinho ali, ó. De fantoche. Tem um quadrinho de letras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto